Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. 151 bilhões de reais, esse é o déficit do regime geral da Previdência Social em 2016, que inclui dados dos setores rural e urbano. O número foi divulgado há pouco pelo secretário da Previdência, Marcelo Caetano. O resultado representa 2,4% do PIB, que é a soma de todas as riquezas e bens do país. Saiu de um patamar de 0,8% do PIB, o déficit, em 2012. Foi crescendo constantemente, até que chega em 2016 o déficit total do RGPS. Não estão incluídos aqui os servidores públicos, os dados dos servidores públicos vão ser divulgados posteriormente pelo Tesouro Nacional, não é aqui. Mas, enfim, vai crescendo constantemente. Quando pega em 2012 0,8% do PIB, isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Até quando chega agora em 2016, quatro anos após, vai para 2,4% do PIB. E olha, a dívida pública federal cresceu 11,5% em 2016, fechando o ano em mais de 3 trilhões e 100 bilhões de reais. Mesmo com o aumento, o resultado ficou dentro do previsto pelo Tesouro Nacional. Para um país se financiar, recolhe impostos. Mas nem sempre os tributos são suficientes para cobrir as despesas. Por conta disso, são buscados recursos no mercado por meio da venda de títulos públicos, que funcionam como um cheque predatado. Ou seja, o desconto ocorre no futuro, mas o governo leva a mercadoria na hora, com uma injeção imediata de dinheiro na economia. Estes financiamentos formam a chamada dívida pública. Em 2016, essa dívida chegou a 3,113 bilhões de reais, o que representa um aumento de 11,5% em relação a 2015. Em termos nominais, a dívida é algo natural que aumente. Agora, se a gente pensar 11,5% é muito ou pouco. É um número muito próximo à taxa de juros da Selic. O endividamento no ano passado ficou dentro do plano anual de financiamento, que tinha como limite 3,3 trilhões de reais. O Brasil emprestou menos de bancos, mas aumentou os empréstimos de fundos de pensão, que administram contribuições de servidores públicos para a hora de se aposentar. O aumento da dívida pública no ano passado ocorreu por conta do refinanciamento de quase 100% dos títulos que venceram, além do pagamento de juros. O governo também voltou a emitir títulos no mercado externo, depois de quase um ano e meio fora dessas operações. Para o Ministério da Fazenda, o cenário não é ótimo, mas o governo trabalha para melhorar o perfil da dívida e reduzir os vencimentos a curto prazo. Tanto que a expectativa é que só 20% das dívidas sejam cobradas em 12 meses. Já em relação à necessidade líquida de financiamento para 2017, descontadas as receitas previstas no orçamento, é de 655 bilhões de reais. O Brasil vai recuperar o seu grau de investimento, o Brasil vai voltar a uma trajetória, primeiro, de estabilidade da dívida pública geral, do governo geral como um todo, e posteriormente a uma volta do declínio desse percentual de dívida PIB, que é bem sabido que nós temos aí uma trajetória ascendente nos últimos anos e muito fortemente ascendente em função das consequências da condução fiscal dos últimos anos. E a gente vai agora ao vivo ao Palácio Planalto, a repórter Mara Knup está lá e traz mais informações para a gente sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Mara, bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez para você também, Leandro. Olha, às três horas da tarde, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Bom, como o próprio ministro da Fazenda tem falado, deve ser apresentado um plano de recuperação financeira para o Estado. Nas últimas semanas, o governo federal tem se reunido individualmente com governadores de Estado para discutir acordo de recuperação financeira. Lembrando, por exemplo, que o Estado de Santa Catarina já se reuniu, o governador de Santa Catarina já se reuniu com o presidente Michel Temer essa semana e na terça-feira o ministro Meirelles se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, para definir aí um plano para o Estado. Após o encontro, o ministro disse que o plano de recuperação financeira para o Rio Grande do Sul deverá sair em breve. Leandro, volto com você. Ok, Mara, obrigado pelas suas informações. E a gente vai falar agora sobre uma união para preservar a pré-história do Brasil. O Ministério da Cultura, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a Fundação do Homem Americano e o governo do Piauí vão administrar juntos o Parque Nacional da Serra da Capivara. A parceria firmada nesta quarta-feira quer evitar possíveis crises financeiras. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as serras, vales e planície no meio da Caatinga é tão rico que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Mundial. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. Para isso, foi assinado um termo de cooperação que oficializa o compartilhamento do parque. E uma reunião com a presença do Ministro da Cultura começou a discutir como será a nova administração. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acolá. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. O Ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. E o público também pode conhecer os resultados das pesquisas sobre a pré-história que fazem parte do trabalho desenvolvido no local. A chamada economia da cultura, e isso envolvendo também turismo, vai ser uma das economias que mais vai crescer. Nós estamos vivendo um mundo aí que está superando a chamada sociedade industrial, em que toda essa atividade lúdica, do lazer, a atividade cultural vai ter uma proeminência. E, nesse sentido, um sítio como esse é, evidentemente, um destino importante para essa economia. Nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.